E Bahia e Fortaleza estrearam, digamos, um com o pé esquerdo, outro garantido um empatezinho aí neste primeiro jogo de Série A do Campeonato Brasileiro, né? O Fortaleza recebeu o Internacional e empatou em 1x1 na Arena Castelão e o nosso querido Bahia foi lá pra Bragança, aliás, Bragança essa que o Bahia nunca venceu o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, mesmo antes, tá? Antes de ser Red Bull Bragantino, o Bahia sempre foi pra lá pelo Campeonato Brasileiro da Série A e sempre tomou uma pancadinha, né? Bahia voltou a perder por 2x1 no Campeonato Brasileiro, ontem por Bragantino e a gente vai falar um pouco do que foi, né? Na minha opinião, Fortaleza 1, Internacional 1, Bragantino 2, Bahia 1. Vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Recentemente, o esporte foi no Couto Pereira e empatou com o Curitiba em 3x3 pela Copa do Brasil, né? Muitos torcedores aqui no canal vieram tirar onda com o esporte, porque o esporte é empatado com coxa. Não que o Curitiba é um dos piores times da Série B, aliás, da Série A. Não que o Curitiba é um dos piores times da Série A. O esporte tinha a obrigação de vencer. Quer dizer, o esporte, jogando como visitante, esporte time de Série B, contra um time de Série A na casa do adversário, com o estádio com mais de 30 mil pessoas e o esporte tinha aquela obrigação de vencer, né? Mas o esporte foi lá aguerrido e empatou com o Curitiba. No próximo domingo, de hoje, a 8, o Fortaleza vai visitar o Curitiba lá no Couto Pereira. E eu quero ver o que é que o Fortaleza vai fazer. Eu acho bom o Fortaleza vencer, tá? Se não, eu vou chegar aqui no canal e vou perguntar pra você, torcedor do Fortaleza, e aí? Você que criticou o esporte, cadê? Cadê aí o Fortaleza? Porque o Fortaleza jogou agora com um dos piores times da Série A, candidato ao rebaixamento. São coisas que eu leio aqui, ó, todos os dias, todos os dias, dos torcedores do Bahia e dos torcedores do Fortaleza. Porque antes, antes, não é que o esporte ainda não jogou com um time de Série A. Quando o esporte pegar um time de Série A, eu quero ver. Aí o esporte pegou um time de Série A, lá na casa do adversário, empatou muito bravo, né? O esporte fez 1x0, sofreu a virada, virou o jogo novamente e sofreu o empate. Na verdade, quem empatou foi o Curitiba com o esporte. Não foi o esporte com o Curitiba, não, tá? Mas, enfim, vamos lá ver o que é que o Fortaleza vai fazer, tá? Já o Bahia vai jogar na próxima segunda-feira, de amanhã, a 8, contra a equipe do Botafogo na Fonte Nova. Aí sim vai ser um jogo interessante, porque o Botafogo venceu o primeiro jogo, né? Jogando em casa contra o São Paulo, 2x1. E agora vai sair para jogar fora contra o Bahia, que necessita de uma vitória, tá, galera? Necessita. Pessoal, vocês, torcedores do Bahia, não caiam no mesmo erro. Eu já vi comentários aqui, tá? Desculpa, eu já vi comentários aqui dizendo, ah, não, mas é o começo. Foi apenas o primeiro jogo para justificar a derrota do Bahia ontem perante o Bragantino. Galera, não cai nessa onda, não, cara. Como vocês fizeram no começo desse ano, não. Começou o campeonato estadual, Copa do Nordeste, o Bahia foi tendo uns tropeços, foi se lascando, né? E o torcedor chegava aqui, não. É o começo de um processo do Grupo City, não. O time ainda está se arrumando, não isso, não aquilo. Pessoal, já estamos em abril, primeiro jogo, primeira rodada já do Campeonato Brasileiro. E eu continuo vendo pessoas aqui falando, não que o time ainda está se arrumando, não que vão chegar peças. Não vai chegar ninguém mais não, cara. Já chegou aí, pelo menos por enquanto, tá? Já chegou o Ademi, vai chegar o zagueiro que ainda não se apresentou e o Tassiano, entendeu? É já e aguenta. Se aguenta, porque o time do Bahia, o time do Bahia tirando esses três reforços, até a próxima janela, é este aí que vocês estão vendo. Everaldo, Jacaré, Cicinho, Kaique, Diego Rosa, quem mais? Todos aí, o Arthur Salles, o Cauli, todos esses jogadores que vocês já conhecem. O Johanna Chaves, que, ó, galera, aqui pra nós. Johanna Chaves, na minha opinião, ontem, jogou nada. Jogou nada, tímido ainda, pra ter custado o dinheiro que custou, ainda muito tímido. Um jogador verde, na minha opinião, tá? Depois eu vou repetir aqui o que eu já falei em outro vídeo. Quando o Renato Paiva tirou três jogadores e colocou o Arthur Salles, o Kaique e Diego Rosa, pra mim, o Bahia caiu de rendimento. O Bahia caiu de rendimento, na minha opinião, tá? Porque o Jacaré, que era um jogador que corria, fazia triangulações, dava passe, recebia, pra tentar fazer alguma coisa, ou seja, empatar o jogo, ou ganhar do Bragantino, o Jacaré passou a jogar sozinho. Pelo menos essa foi a impressão que eu tive, né? Porque antes da entrada desses três jogadores, o Jacaré ainda tava correndo com alguma mobilidade, tocava, recebia, ia no fundo, cruzava, tal, recebia cruzamento. Depois que esses três jogadores entraram, pra mim, a impressão que eu tive, foi que anularam o Jacaré. O Jacaré passou a jogar sozinho, porque esses três jogadores que entraram não deram conta do recado, como os que estavam em campo estavam dando. Essa é que é a mais pura realidade, tá? Ah, mas o Ademir perdeu um gol. Ah, mas fulano... Tudo bem, perder gol faz parte. Mas o resultado do jogo foi 2x1 pro Bragantino. O Bahia perdeu. E agora vai ter que vencer muito, mas muito mesmo o Botafogo, na segunda-feira de amanhã, 8, na Arena Fontenol. Vai ter que vencer e a torcida vai ter que chegar junto pra empurrar esse time. Porque mais uma derrota do Bahia no Campeonato Brasileiro vai colocar o Bahia na zona de rebaixamento. Ok, eu sei que falta muito campeonato. Mas, ó, vamos ser sinceros. Eu sou torcedor do Bahia, tá? Na minha opinião, eu pensaria o seguinte. Porra, pelo menos o Bahia tem que fazer um campeonato honesto pra não assustar a gente, né? Gastamos aí 70, 80, 90, 100 milhões de reais em jogadores. Pelo menos que esses caras fiquem entre os 12 primeiros, entre os, sei lá, 11 primeiros do Campeonato Brasileiro. Agora imagina, você é torcedor do Bahia passar 38 rodadas sofrendo com o Bahia. Bahia fazendo igual o Fortaleza no passado. Zona de rebaixamento fora, dentro fora, dentro fora. Só que o Fortaleza, no segundo turno, teve um poder de reação muito grande e terminou o campeonato como, no retorno, o terceiro melhor time do campeonato. Perdeu apenas pro Palmeiras Internacional. Tanto é que o Fortaleza conseguiu a oitava colocação e se classificou aí na pré-libertadores. Não pensem que isso vai acontecer com o Bahia também não, galera. O Bahia precisa ganhar jogos urgentemente. É necessário vencer o Botafogo na próxima semana, de amanhã a oito, e vencer o jogo seguinte também, pra dar uma respirada. Porque se o Bahia empatar com o Botafogo, Botafogo que venceu o primeiro jogo em São Paulo, tá? Se o Bahia empatar com o Botafogo na segunda, na Fonte Nova, na segunda-feira outra, na Fonte Nova, vai ficar com um ponto? E aí, bicho, o negócio vai começar a ficar feio. Porque é campeonato brasileiro. Por favor, torcedor do Bahia, entenda a minha crítica. Entenda a minha crítica. Não caio nessa conversa de que, não, o campeonato tá começando, não, o Renato Paiva vai organizar o time, não, isso, não, aquilo. Não caio nessa conversa, sinceramente. Muita gente aí da mídia nacional, ESPN, Globo, um monte de gente aí colocando o Bahia como um dos possíveis rebaixados do campeonato brasileiro esse ano. E eles estão dizendo isso pelo que o Bahia tem apresentado. Um futebol muito fraco na Copa do Brasil foi avançando, mas com um futebol muito pobre. Depois, um futebol pobre, mais ainda na Copa do Nordeste, onde nem sequer passou da fase de grupos da Copa do Nordeste. Depois, no campeonato estadual, foi campeão. Massa. Mas, porra, no campeonato que o seu principal rival é o Vitória, e o Vitória tá destruído como está, se o Bahia, gastando 70, 80 milhões de reais, não fosse campeão estadual, aí também já seria o fim do mundo, né? Então, sim, o Bahia foi campeão estadual, parabéns, 50 títulos, massa, mas na Copa do Nordeste falhou, e no campeonato da Copa do Brasil tá ainda aí, mas, enfim, venceu agora o Volta Redonda, e o Volta Redonda foi o principal adversário que o Bahia jogou até o momento na Copa do Brasil, tá? Porque pegou um time, acho que foi a Jacuipense, né? Enfim, não lembro, pegou um time baiano, pegou o Camboriú, de Santa Catarina, Camboriú esse, que ganhou, que o Bahia ganhou lá por 1x0 no sufoco, e o Camboriú, na época, era o décimo colocado do campeonato catarinense, e agora jogou com o Voltaço, Volta Redonda, né? Ganhou, entendesse? Mas, mesmo assim, o Volta Redonda foi o principal adversário que o Bahia jogou na Copa do Brasil, cara. E agora, ó, pegou o Red Bull Bragantino, que fez um bom campeonato paulista, mas tá longe de ser um time considerado favoritos para uma pré-libertadores, por exemplo, tá longe o Bragantino e perdeu do Bragantino de 2x1 de virada, tá? Então, abre o olho, você, torcedor do Bahia. Já o torcedor do Fortaleza, próximo domingo, né? De hoje a 8, Coritiba, lá no Conto Pereira, quero ver o que é que vocês vão fazer. Eu espero, realmente, que ganhe do Coritiba, tá? Porque, senão, eu vou vir aqui, vou passar na cara de vocês o que vocês falam do esporte, e aí vocês não vão gostar. Me vou desinscrever, vou me desinscrever desse canal porque você é muito clubista. Apesar de que eu acho que sim, o Fortaleza pode trazer um resultado de vitória, tá? Então, vamos aguardar. Próximo domingo, Coxa e Fortaleza Conto Pereira, e nessa segunda-feira, a 8, Bahia e Botafogo, Arena Fontenova. Vamos ver, né? De todas as formas, o resultado de empate do Fortaleza contra o Internacional, eu esperava uma vitória, eu falei isso em outro vídeo, mas, eu até considero o resultado normal, tá? Eu não sei se o, não sei se o Fortaleza esse ano tem, apesar de ter um time bom, eu acho o Fortaleza ter um time bom, cara, mas eu não sei se tem time para chegar na Libertadores via Campeonato Brasileiro, não, tá? Se eu fosse o Fortaleza, administrava o Campeonato Brasileiro, campanha de manutenção, e caía forte na Sul-Americana. Forte! Porque aí tem condições de ser campeão e, quem sabe, voltar na Libertadores em 2024 como campeão da Sul-Americana. Campeonato Brasileiro, eu administraria. Campanha ali para décimo, décimo primeiro, décimo segundo, nono, oitavo, para não dar muito susto na torcida e caía forte, forte, na Sul-Americana. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscreve no canal, hein? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho